Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos aqui no nosso canal. Seja bem-vindo a esse canal Shake Trades. Você que quer estudar, você que quer entender um pouco mais sobre bolsa de valores, mercado financeiro, operações de day trade, swing trade, forex e tudo mais. Se você quiser assistir esse vídeo, que esses vídeos, as nossas playlists, inscreva-se aqui. Dá um tempinho aí para você se inscrever aí no canal. Então já aproveita aí que eu vou dar uma segurada aqui. Você vai se inscrever no canal. Para você pegar e correr abaixo desse vídeo, tem a descrição desse vídeo. Tem lá tudo que você precisa assistir para você ir aprendendo, para você ir olhando o seu gráfico. Ah, você não tem gráfico. Aqui tem onde você abre contas em corretoras, em corretoras fora do país. Para você pegar, ter sua plataforma, estudar, olhar, observar o mercado. Está tudo grátis aí. Tem um material gratuito no nosso grupo também. O link está na descrição desse vídeo. Lembrando, para você assistir esses vídeos da playlist, inscreva-se no canal. Por quê? Alguns vídeos não estão disponíveis para pessoas não inscritas. Hoje eu deixei um vídeo. Fiz uma estratégia para quem não tem estratégia nenhuma. Estratégia zero. Você não tem estratégia de nada. Não tem definido nada. Você só pode operar no trabalho. Você só pode operar de manhã. Você não tem tempo para nada. Você tem todas as desculpas do mundo. Eu deixei uma estratégia específica, objetiva, onde você tem entrada, alvo, stop. Tudo fácil de você fazer. Fácil. Qualquer um consegue aplicar. Você vai executar na área de membros estratégia de e-trade. E hoje lá eu marquei, eu botei a... O pessoal falou, ah, mas faz ao vivo. Eu fiz lá a primeira operação ao vivo. Mostrei para o pessoal lá como que a gente faz lá esse trade. Lembrando e dando ênfase sempre ao gerenciamento, que também está gravado na estratégia de e-trade para membros. Para ser membro é só chegar no canal aí, lá no banner do canal. Você vai lá, entra na estratégia de e-trade de membros. Lá tem uma síntese de o que você tem que estudar e já aplicar aquela estratégia, tá? Se você é muito iniciante, se você não sabe quase nada, eu falo para você o seguinte. Abre uma conta na corretora. Tem aí corretora parceira nosso Nova Futuro Investimento. Só entrar na www.novafuturo.com.br. Assessoria da direta com a Priscila 319, acho que é assim. Só entrar lá, ela atende direto vocês, ela atende o nosso grupo. Eles dão um atendimento muito bom para o nosso grupo. Então, se você quiser ir lá, é uma excelente corretora. Aliás, é a mais antiga do mercado hoje. A única que tem selo da B3 de 37 anos. A B3 acho que tem 38 anos, 37 anos. Começou junto com a B3 ali. Com a B3 não, com a Bovespa lá atrás, lá no começo. Quando começou a Bolsa, aliás. Começou a Bolsa lá. Ela começou junto. Então, assim, a gente passa para vocês todos os dias coisas de credibilidade, coisas que você pode seguir. A gente pensa sempre no cara do lado ali como se fosse um parceiro, um cara que fosse a gente. Eu passo para vocês todos os dias como se fosse eu recebendo essas informações. E eu tento passar da forma mais objetiva, mais sincera, mais assim... Tipo, eu não gosto de perder tempo. Então, eu creio que vocês também não gostem de perder tempo. Então, a gente tenta passar as coisas mais diretas possíveis. Tá? E hoje eu deixei lá para vocês também, para os membros, essa operação. Deixei um pouco aí na parte da manhã, esse vídeo aberto aí para a galera aí. Quem assistiu, beleza. Se não, é só entrar no membros aí e pegar a estratégia, estudar. Tá bom? O que a gente tem aqui, que teve hoje para o índice? Hoje no índice aqui, pessoal, o mercado abriu no topo. Sem... A gente não tinha definição aqui. Estava no topo, né? E não tinha definição. Se ele ia só fazer o pullback para, a partir desse ponto, buscar uma alta. Ou se ele ia começar a tendência de baixa. Tá? Então, ele deu bastante trade aqui. Cansativo para fazer mil reais aqui. Tá? Porque ele andou com uma amplitude curta. Só que a gente operou muito aqui dentro. Tá? A gente opera muito, muito naquela rotina do trader para poucos contratos. Então, acaba operando muito. É cansativo. Não recomendo ninguém fazer, porque quando você não tem conhecimento, você vai querer aplicar e não dá certo. Você acaba tendo prejuízo. Então, quando você está começando, você tem que ser mais... Assim, mais coerente com as coisas. Você tem que entender que você não domina ainda. E você vai devagar. Vai fazendo os seus trades. Limita as suas perdas. Limita também até seu ganho, sua meta. Para você se manter vivo no mercado até você aprender bem. Às vezes, algumas pessoas demoram mais, outras demoram um pouco menos. Tá? Então, assim. Aqui, tentando segurar a galera. E a partir daqui, a gente quase tem que dar uns berros na sala lá, no IAD. Fala, vende, vende, segura esse negócio. Bota o stop aqui e deixa o pau quebrar. A gente foi para o almoço. O preço desceu aqui legal. Desceu legal. Algumas pessoas conseguem segurar legal. Pegar uns 500, 600 pontos aqui. Stopar a hora que ele volta. No ponto certo. Outras pessoas ainda não tem essa manha. Acaba fazendo um parcialzinho aqui de 200, 300 pontos. Ou saindo com 100, 200 pontos. E voltando e tomando stop no zero aqui. E depois, às vezes, fica com medo aqui. Nossa, a gente teve outra venda aqui. E eu falei para o pessoal. Segura até o final. Custe o que custar. Aconteça o que acontecer. Segura essa operação até o final. Tá? Pode deixar o preço terminar o dia lá. Só não deixa em conta a garantia para não virar swing trade. Tá? Porque ele pode abrir depois você perdendo uns 800 pontos. E se você não faz swing trade. Mas deixa rolar aí até o final aí que vai dar certo. Então, ele cravou aqui 1.700 pontos. Para quem segurou, né? Para quem pegou só do meio aqui. Que eu falei para o pessoal aqui. Fazer um parcialzinho aqui. Quem não pegou, pegava só do meio aqui. Já dava 1.200 pontos. Mercado lento. É assim mesmo, tá, pessoal? A gente tem estratégia. O ultra-escalde bad boy do treinamento do final do ano. Tanto do presencial como do online. Eu abordo isso aí. E você tem que entender essa paciência. Tem que entender esse stop. E deixar rolar até o final. Que daí você vai pegar uma operação dessa. Tá? Tem que aceitar. Quando a gente aceita algumas coisas no mercado. A gente ganha muito dinheiro. Tá? Isso aí demora a entrar na cabeça. Mas a gente vai fazendo os vídeos. Tomara que vocês consigam assimilar e crescer e evoluir em relação a isso aí. Tá? O que a gente tem para amanhã? Aqui. Vamos dar uma olhada que temos para amanhã. Para amanhã aqui no mercado, pessoal. A gente pode ter um preço testando esse ponto aqui. Trabalhando e vindo buscar abaixo aqui. Tá? Vindo buscar abaixo aqui. É uma das possibilidades. Tá? Outra possibilidade é de abrir testando aqui. Voltar aqui nesse ponto aqui. E depois cair mais um pouco. Abrindo esse fundo aqui. Abrindo esse fundo aqui. Lateralizar. Voltar aqui. E cair. Vim buscar novamente para baixo. Tá? E se ele romper esse ponto? Rompeu esse ponto. O que ele pode fazer? Ele pode testar aqui. Fazer uma correção aqui. Tá? Fazer uma correção aqui. Tá? Trabalhar entre esses pontos aqui. Entre esses pontos aqui. Na consolidação. Voltando e fazendo pullback aqui. Tá? É algo nesse sentido só que a gente tem para o preço. Se ele voltar acima dessa linha. Temos mais dois pontos aqui para vir buscar aqui acima. Tá? Basicamente isso aí. Tá? É. O preço pode sim, né? Vim buscar esse ponto e cair, né? Pode vir buscar esse ponto e cair. Não rompendo esse ponto. A gente volta a buscar novamente nesse pullback para cima. em uma onda maior. Sem observar todos os detalhes. Observaremos essa tendência aqui que eu deixei aqui visual aqui para vocês. Tá bom? Quer assistir? Quer entender como faz essas linhas de tendência? Entra aí. Shake Trades, Sniper no Trader, linha de tendência. Você vai aprender a fazer essas linhas de tendência e tudo mais. É um vídeo que eu tenho aí. Vamos dar uma olhada no dólar agora. Aí pessoal, antes de dar uma olhada no dólar. Só um aviso. Presencial São Paulo, últimas vagas. Um aviso para quem fez o online no começo do ano, que a gente deu as vagas do presencial também, por causa desse problema aí de saúde, que travou tudo. Ganhou um online, que era as pessoas que estavam no presencial no começo do ano, que eles ganharam as vagas. Procure o reitor. Se não der para você participar, fala com o reitor que a gente vai ceder as vagas para outras pessoas. Então, assim, porque as pessoas já fizeram treinamento online, às vezes não vai dar para ir para São Paulo, que como a gente deu para essas pessoas, fizeram online e ganharam o presencial lá no final do ano, para essas pessoas que fizeram o começo do ano. para uma forma de compensação aí, tá? Para essas pessoas. Então, procure o reitor lá e combina e disponibiliza suas vagas, se vocês não forem, porque está restrito e a gente já está lotado e se eu puder fazer isso aí, ajuda a gente. Vai ter um prazo aí, tá? Quem não confirmar, a gente vai tirar da lista também. Então, é isso aí. Pessoal, quem quiser ir no presencial também, últimas vagas, é só entrar no site, tá? www.shaketrades.com.br Para entrar no IAD, mesma coisa, shaketrades.com.br Você entra lá, acompanha nossas aulas todos os dias aí, tem vídeos, tem tudo aí. E no dólar aqui, rapidinho. O dólar aqui foi uma coisa interessante, sigam lá no Instagram, arroba shaketrades, tá? Para quê? Para observar essa operação aqui. Eu fiz uma compra, né? Fiz uma compra no começo do dia, para mostrar uma estratégia para o pessoal. Só que eu fiz uma compra aqui, né? Fiz um trade aqui, né? E depois eu fiz mais uma compra aqui com a galera na sala. Parcialzinha aqui, proteção aqui, para deixar o preço rolar até o final. Não adianta, pessoal, eu falei aqui, mostrei, pessoal. Não adianta a gente ver qualquer ponto e querer vender, tá? A galera vendeu aqui, deu uma venda também. O pessoal que falou que queria vender, que ia vender. Deu a venda, deu o alvo também. Beleza. Só que tem que tomar cuidado, tem que ter stop. Por quê? Porque o preço vai na tendência dele, a gente segue a tendência dele, tá? E vê lá, pessoal, no Instagram. O cara falou que eu comprei mal aqui, ó. Eu comprei mal aqui, na verdade, foi aqui, né? Comprei mal aqui, tá, pessoal? 98 pontos aí. Beleza? A galera da sala aí, cara, eu tenho quase 3 mil pessoas aí de testemunho, tá bom? Porque a gente estava segurando a galera na compra aqui. Então, se você quiser fazer parte do grupo, já sabe. Você pode estudar junto. Você não vai estar no meio de sabe tudo, você vai estar no meio de gente que tem técnica e conhecimento e você vai aprendendo conforme as coisas vão sendo passadas para vocês, tá? O que a gente tem no dólar aqui? Aqui foi só isso mesmo, tá, pessoal? Uma compra, outra, e aí a gente analisou um Kendall que deu a força dele aqui de... Para continuar o movimento e a gente ficou no movimento até o final, tá? E é demorado, é tudo, mas é isso aí. Cada um sabe como opera, que sabe o que faz, tá? E quem não faz, vai nos comentários e faz comentário de fracassado, que é o que a maioria é. 90% não vale nada. Por isso que eu fico perdendo meu tempo aqui. Em vez de estar fazendo alguma coisa, eu estou pensando naqueles caras... Aqueles 10% que são top, naqueles 15, 20, porque a gente está puxando a galera para cima. Tomara que a galera abra o olho, porque daqui 2, 3 anos, Bolsa de Valores, Day Trade, vai estar todo mundo falando. Vai virar modinha, né? Vai virar modinha para todo mundo aí. E daí você que está virando marketing digital e aquele rolo todo, ficou perdendo 2, 3 anos da sua vida, Daqui a pouco você está aí de novo aí no mercado. Aí você vai estar estudando com a gente no EAD aqui, tá? É isso que acontece, é isso que vai acontecer. Se vocês têm essa noção, a gente já adianta para vocês, tá? E aí, o que a gente tem para amanhã? A gente tem um preço aqui, que ele pode abrir aqui, nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui, trabalhar um pouco aqui, trabalhar um pouco aqui, tá? E depois, pode voltar aqui e trabalhar nessa região aqui, consolidar nessa região aqui. Pode fazer isso ou ele já abre aqui rompendo esse topo, só volta a testar aqui, volta a testar aqui nesse ponto e continua uma alta, tá? Se ele passar nesse ponto e não corrigir, se ele passar nesse ponto e não corrigir, a gente vai embora com o preço. Se ele chegar aqui nesse ponto e começar a segurar, a gente vai corrigir até ele chegar nessa linha de tendência. Basicamente, só isso. Perdeu esse fundo aqui, a gente volta a fazer pullback nesse ponto aqui. Basicamente, só isso, tá pessoal? Segue isso aí que é sucesso. Olha, ondas por ondas, o que eu falei aí, revisa, assiste duas vezes, volta a assistir depois para entender o que o preço está fazendo aí, tá? E é isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo, obrigado sempre aí pelo apoio no canal, galera que está junto aí nos membros, galera que está junto no EAD. A gente faz os vídeos para vocês, para vocês, a gente percebe a evolução da galera. Em um mês, dois meses, três meses, a galera está crescendo, tá? Não é de imediato, tem muita gente muito cru no mercado chegando. Eu vou fazer mais conteúdos para iniciantes do zero, vou fazer ali dentro da área de membros, para estratégia day trade, vou fazer coisas básicas para iniciantes do zero, já chegar e não perder tempo, já chegar, assistir, já começar a executar e começar a fazer graninha. E faz a grana, com o dinheiro que você for fazendo, vai para o EAD, com o dinheiro do mercado já, tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. A gente se esforça aí todo dia para isso. Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo aí, valeu pelo apoio sempre. Vai lá e dá uma risada da galera lá no Instagram, do cara que fez. Falou que eu estava comprando topo, tá? O cara falou que eu comprei topo aqui, pessoal. Quando ele falou que eu comprei aqui, nossa, o cara comprou topo. Compramos topo, pessoal. Mas eu não sei de nada, pessoal. Estamos aprendendo aí, tá bom? Um abraço para todo mundo, valeu, estamos juntos e até a próxima. Um abraço para todo mundo, valeu, estamos juntos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.